Camilo, como as empresas estão se preparando para o RPA? Esse movimento já aconteceu? Essa adoção já vem acontecendo? Não é uma coisa nova. RPA, ou a robotização de processos, é algo que existe talvez já há uns 20 anos. Só que a tecnologia evoluiu muito. Então hoje é possível você construir robôs muito mais sofisticados. Porque além de você robotizar processos, agora você consegue com essas ferramentas usar inteligência artificial. Não somente aumentando a velocidade de um processo, robotizando ele, mas também usando inteligência artificial para que seja muito mais sofisticado. Para que o robô possa tomar decisões de que rumo seguir, dependendo de qual situação ele está enfrentando naquele momento. Então o marco foi a inteligência artificial e tecnologias cognitivas, por exemplo? Hoje é isso que está fazendo a diferença. A grande evolução, eu diria, nos últimos dois anos nesse mercado de RPA é a inteligência artificial, que permite você ter processos muito mais sofisticados realizados por robôs. E o que isso muda internamente na empresa, em termos de cultura digital, preparar a empresa para isso? Tempo é o recurso mais escasso que existe. Em qualquer empresa, você não faz tudo o que você precisa fazer, você faz tudo o que é viável fazer no tempo que você tem. No momento que você consegue implantar tecnologias de robotização, você ganha tempo. Então a empresa fica muito mais produtiva e ela consegue direcionar seus recursos para fazer coisas muito mais importantes, aumentando a produtividade e o valor que ela está entregando para o cliente dela. Não existe um medo da força de trabalho de perder o emprego? Eu acho, na verdade, se abrem muitas oportunidades. Eu acho, aquela pessoa que quer trabalhar, quer aprender, quer se desenvolver e fazer coisas mais difíceis e crescer na sua carreira, a robotização é, na verdade, uma oportunidade. É uma oportunidade de ela deixar de fazer trabalhos repetitivos e poder se aprimorar para fazer trabalhos muito mais interessantes e que tenham uma reanoração, inclusive, muito melhor. Um dos casos é o chatbot, né? Como as empresas têm usado isso? A gente vê, de uns dois, três anos para cá, muitas iniciativas nesse sentido, umas mais bem-sucedidas que outras, mas o caminho é esse mesmo? Sim. Quando você percebe o valor que tem de você ter uma conversa com o computador para resolver um problema, seja por texto ou por voz, isso abre um mundo de possibilidades, né? Fica tudo muito mais simples. Então, você consegue ter uma produtividade melhor, tudo fica muito mais fácil e você dá uma experiência melhor para o seu cliente também. Fica tudo muito mais fácil.